Queridos irmãos, os evangelhos são catequeses, antes de continuar a homilia, temos alguns lugares vazios aqui na igreja, então quem estiver na porta, por exemplo, aqui deve ter uns quatro lugares, ali na lateral vejo que tem alguns também, enfim, é possível, aqui tem alguns, dêem uma andadinha e procurem aqui dentro para não ficarem em pé desnecessariamente. Isso, aqui. Muito bem, os evangelhos são catequeses, os quatro evangelhos, cada um deles é uma catequese sobre Jesus, então São Mateus, por exemplo, é uma catequese que está centrada sobre Jesus como uma espécie de um novo Moisés, aquele que vem nos trazer a nova lei ou a profundidade da lei levada até as suas últimas consequências, por isso que o Sermão da Montanha é a essência do evangelho de São Mateus e dali se desprende tudo. O evangelho de São Marcos quer mostrar Jesus como filho de Deus, um filho de Deus que vem para todos os homens, independentemente da sua procedência, um filho de Deus que age em favor dos homens, que opera, que faz algo em nosso favor. O evangelho de São João é uma catequese que está centrada sobre a fé e a caridade, quer nos levar a crer e a amar, a crer e entrar na vida de Deus e a partir de Deus amar, distribuir a vida de Deus para todas as pessoas. O evangelho de São Lucas é uma catequese que está centrada sobre vários pontos e um desses pontos centrais é a oração. São Lucas é o evangelista da oração, aquele que mais salienta Jesus Cristo orando, aquele que mais mostra as decisões de Cristo tomadas a partir desse lugar chamado oração, ou seja, uma condição do homem diante de Deus, de um homem que volta o seu coração inteiramente para ele, a fim de louvá-lo, bem-dizê-lo, elevar-se a ele e obter dele tudo aquilo que é necessário. Ora, para São Lucas isso é essencial, porque ele, como toda tradição cristã, entende que sem a oração o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento superficial, é mais ou menos de alguém que chega na beira de uma piscina e a vê assim por cima, diferente de alguém que entra na piscina, que se molha, que mergulha, que aprende, digamos assim, a lidar com a piscina, a conhecer a dinâmica interna dela. Jesus estava orando em um certo lugar, ou seja, os discípulos estão vendo nosso Senhor mergulhado na oração. Quando terminou, um de seus discípulos, e aqui é muito interessante porque São Lucas está falando do grupo grande dos discípulos, não dos doze apóstolos, está falando do grupo grande dos alunos de Jesus, desse rabino em Israel, que congrega a um conjunto considerável de pessoas que o seguem e que aprendem com ele. Um dos discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Bom, esse versículo contém várias ideias, várias mesmo, que são importantes para nós. Em primeiro lugar, a oração é algo que precisa ser ensinado. Eu preciso aprender. E o primeiro passo para aprender a rezar é entender que, como Deus é o protagonista da oração, o protagonista da oração não sou eu, por incrível que pareça, eu tenho que rezar para rezar. Eu tenho que pedir, a graça de saber pedir. Algumas pessoas dizem, nossa, eu não consigo rezar. Eu geralmente pergunto, mas você está rezando para rezar? Você está pedindo a Deus a graça de rezar? A maior parte das pessoas nem pensa nisso. Porque já parte da ideia que a oração é algo que tem que nascer do nosso esforço. Mas, nós precisamos de Deus para rezar. Nós precisamos da graça. Nós temos que ser sustentados pela graça. Então, quem realmente quer ter uma vida de oração, a primeira coisa que faz é pedir a Deus, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou distraído. Senhor, eu sou ativista. Senhor, eu sou hiperativo. Senhor, eu sou uma pessoa superficial. Eu olho as coisas espirituais apenas a partir da sua perspectiva estética. Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me. Eu tenho que pedir. Eu tenho que ter a humildade de pedir. Entendendo que a oração é importantíssima, é fundamental, é o nosso caminho para a intimidade divina. Então, eu tenho que pedir. É claro que quando eu peço, eu já estou rezando. É verdade. Mas, incipientemente. Na verdade, eu estou pedindo a graça de entrar nas profundidades da oração. Em segundo lugar, a oração é algo que realmente se aprende. Em que sentido? A graça nos conduz por caminhos de intimidade e aprendizado. Deus nos vai ensinando a rezar. E é claro que Ele nos vai ensinando a rezar através da ajuda da igreja, que é mãe e mestra também na vida de oração. Especialmente através dos grandes santos que eram apaixonados pela oração. Eu tenho que aprender. E aprender a rezar não é simplesmente aprender a decorar uma oração. Aprender a falar com Deus. é uma arte sutilíssima. Repito. Que não nasce do engenho humano. É uma arte que brota da graça. É ela que nos ensina a rezar. Mas é uma arte. em que nós precisamos aprender a lidar conosco próprios. Nós precisamos aprender, por exemplo, a descansar o nosso entendimento na fé. a controlar a nossa ansiedade pela esperança. A preencher a nossa vontade pelo amor. a amar de uma maneira fervorosa. De tal modo que a nossa oração seja intensa. Não seja simplesmente um espremer das nossas potências interiores. Mas seja um lançar-nos inteiramente em Deus. Eu diria que a oração é uma arte que tem muito a ver com o nosso modo de ser também. Por exemplo, existem pessoas que por temperamento são mais exteriores. E outras pessoas que por temperamento são mais interiores. As pessoas que são mais intimistas, as pessoas que são mais introspectivas, têm mais facilidade de rezar, por exemplo, mergulhando dentro de si. recolhendo-se na intimidade. E conseguem como que unir-se a Cristo numa união íntima no seu coração. Pessoas que são mais exteriores, até por motivo de temperamento, já não conseguem rezar assim. Precisam aprender a rezar como uma águia pula em cima de um rato. Ou seja, jogando a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória, a sua imaginação, tudo para cima de Deus. Então, pessoas que são um pouco mais exteriores, por exemplo, precisam de um lugar um pouco mais calmo, vir ao sacrário, ir a um quarto diante de um crucifixo, alguma coisa assim, e jogar-se com tudo na direção de Cristo. Elas vão conseguir rezar melhor. Como é que se aprende isso? É dentro dessa pedagogia divina em que Deus nos vai conduzindo. Mas, eu preciso, sobretudo, me perguntar, eu realmente quero aprender a orar? Eu realmente sou um discípulo de Jesus Cristo que entendo que a oração é importante e quero aprender a rezar, mesmo ou não? Ou eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com oração, que não quero aprender a rezar, que quero passar a minha vida inteira, digamos assim, fora do castelo interior para utilizar uma imagem de Santa Teresa? Essa pergunta é muito importante porque nós temos que desmascarar a nossa falta de devoção, a nossa falta de piedade, a nossa falta de amor a Deus. Não rezar é um pecado, queridos. para um cristão, nós temos que entender isso, pecado não é só roubar e matar, adulterar. Uma pessoa que não reza está pecando, porque está sonegando de Deus a honra que lhe é devida e está sonegando a si as graças que só nos podem ser dadas mediante a oração. Então, não adianta. Se eu sou um cristão desinteressado, um cristão que não tem vida interior, que vive assim, ah, eu quero viver correndo atrás das coisas, correndo atrás do meu dinheiro, da minha profissão, da minha carreira, desculpa, você está jogando o seu batismo no lixo. Porque o melhor de Deus nos é dado através da vida de oração. Nós precisamos rezar. há uma necessidade real da nossa alma e nós precisamos, portanto, nos confrontar. Eu quero mesmo aprender a rezar? Eu tenho essa necessidade no meu coração? Essa, por assim dizer, é como que uma prioridade para mim? Eu começo, por exemplo, a minha semana dizendo, ai, senhor, me ajuda a rezar bem essa semana? Eu quero crescer em oração? Me ajuda? Eu tenho essa necessidade instalada dentro da minha alma se eu não a tiver? Infelizmente, eu sou um cristão frio, apático, indiferente, ativista, que precisa se converter. A nossa prioridade tem que ser a intimidade divina. Jesus respondeu, quando rezar, lhes dizei. E ai, ele, ensina o Pai Nosso que na versão de São Lucas é reduzido. São Jerônimo diz que a razão de que a versão de São Mateus é mais completa que a de São Lucas é que, segundo São Jerônimo, e São Boaventura corrobora essa ideia, a versão de São Lucas é destinada a todos os discípulos e, portanto, Nosso Senhor quis enfatizar as ideias mais simples. Ele quis ser um pouquinho mais sintético para que não esquecessem esse modo de rezar. me parece interessante essa ideia, porque, de fato, a versão de São Lucas está reduzida a cinco pedidos, a de São Mateus tem sete pedidos, dois a mais, mas, como comenta São Boaventura, se nós percebermos bem a versão de São Lucas, na verdade, ela como que gira em torno de três pedidos. Ela se reduz no fundo, no fundo, a três pedidos, que são simples. O primeiro é a glória de Deus. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, isso é o mais importante. O que Jesus está colocando é que a finalidade da oração é que nós conheçamos a Deus, porque santificado seja o teu nome, não é outra coisa se não conhecê-lo. Conhecer o nome dele, conhecer quem ele é. E por conhecermos quem ele é, sermos elevados pela fé à união com ele. Santificado seja o teu nome. E venha o teu reino, é o movimento da nossa vontade que vai na direção dele, e portanto que se apega a ele pelo amor. Portanto, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, significa crer e amá-lo. Simplesmente isso. E crer e amá-lo não é outra coisa que entrar na sua glória, glorificá-lo e como que mergulhar na glória dele. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a finalidade da oração, mergulhar-nos na intimidade divina. Mas, como para que nós, nesse mundo, possamos chegar à união com Deus, nós precisamos de duas coisas, que é, que são, em primeiro lugar, os bens que nos conduzem a Deus, então, nós precisamos que Ele nos dê os bens que nos conservem nele, e ao mesmo tempo, nós precisamos que Ele retire os males que nos afastam dele, então, vem os dois pedidos seguintes, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje, que diz aqui, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, o texto grego é um pouquinho diferente, diz, o pão nosso de cada dia, ou o pão de cada dia, dá-nos a cada dia, no fundo é isso que está escrito no texto grego, ou seja, através do pão, eu estou pedindo todos os bens que eu preciso para me unir a Deus, todos os bens, espirituais e materiais, isso é importante, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito desesperada, ela não vai conseguir se dedicar a oração, para que a gente reze, a gente precisa de muitas coisas, a primeira coisa talvez que nós precisamos é integridade mental, integridade psicológica, senão, o nosso ser fica meio que convulsionado, mas, além disso, nós precisamos de muitos e muitos e muitos outros bens, todos esses bens nós pedimos no pão nosso, em seguida, nós pedimos que Deus retire os males que nos impedem de estar com ele, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, então, nós pedimos que ele nos livre dos pecados, etc, etc, que nos perdoe e que nos livre da tentação, que não nos deixe cair a tentação, que não nos conduza para o turbilhão da tentação, porque nós somos fracos e nós podemos sucumbir, ou seja, aqui está como que sintetizada toda a doutrina da oração, para que um cristão reza? Bom, um cristão eleva a sua mente a Deus para glorificá-lo, para pedir os bens convenientes a que nós possamos nos unir a ele e que ele afaste de nós todos os males que nos impedem de unir-nos a ele. Essa é a finalidade da oração. Agora, vejam como que uma pessoa, por exemplo, que está muito concentrada sobre necessidades materiais, perde o foco da oração. Então, por exemplo, ah, Senhor, ajuda, não sei quem está doente, ah, Senhor, ajuda, me dá o emprego que eu preciso, eu preciso de um dinheiro, Jesus me ajuda, me acorde, etc, etc, etc. Está pedindo, é verdade, e nós precisamos muitas vezes dessas coisas, é verdade, mas a pergunta é, para que? Para que eu me una a Deus, para que eu esteja, digamos assim, mergulhado na glória de Deus, ou simplesmente com a finalidade utilitarista, porque eu quero sanar necessidades pessoais que eu tenho. Há uma grande diferença. Porque alguém que está autocentrado, olha para as suas necessidades com as urgências mais absurdas. Alguém que está centrado em Deus, pensa assim, Senhor, eu peço que o Senhor me dê uma casa, se for para a Tua glória, se for para que eu possa crescer em vidas de santidade, se for para que eu possa unir aqui dentro da minha casa os Teus servos, para que a gente possa construir algo, para que a gente possa buscar a Tua glória juntos, eu Te peço isso, se não, eu não quero. Senhor, me dê saúde, se for para ir para o céu, se for para o inferno, me leva agora mesmo. porque eu preciso estar centrado sobre Deus e a Sua glória, essa é a finalidade da vida de oração, os nossos pensamentos não são exatamente os pensamentos de Deus, quantas vezes a gente pensa que algo é bom e não é, por isso que nós estamos concentrados justamente na glória de Deus. Às vezes, por exemplo, uma pessoa sofre grandes batalhas espirituais, tem pecados, tem dificuldades para crescer na vida de santidade e ela pede, Senhor, tira de mim esses pecados, tira de mim essas fraquezas, como São Paulo, que tinha lá o espinho na carne e disse para Deus, três vezes, tira-me, tira-me esse anjo de Satanás que me esbofeteia e Deus disse, não vou tirar, não vou tirar, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta. O que Deus estava dizendo para São Paulo? Se eu te tirar esse espinho na carne, você vai ficar arrogante, você vai ficar soberbo, você vai achar que não precisa mais de mim, você precisa ser humilhado o tempo todo, porque só assim você vai se lembrar de que você precisa de mim. aí a gente pensa, nossa senhor, por que eu tenho rezado tanto para que, sei lá, o meu filho, o meu marido, ou eu, fiquemos livres desse defeito e passa a vida inteira e esse defeito não vai embora. Talvez seja justamente esse defeito que vai fazer com que ele bote a cara no chão, se humilhe diante de Deus, se arrepende, veja que ele não é um nada e se salva no último momento. então ao invés de querer que a sua vontade seja feita, queira que a vontade de Deus seja feita e descanse em Deus, cristão. Descanse em Deus, confia em Deus. Por que você não progrede na sua oração? Porque você ainda não entendeu a primeira palavra do Pai Nosso, Deus é teu pai, confia nele. E entenda que o teu objetivo não é que as coisas exteriores mudem. muitas vezes as situações que estão à nossa volta precisam ser difíceis, as pessoas precisam sofrer, nós precisamos sofrer também, precisa haver muitas situações adversas ao nosso lado, porque esse vai ser o único caminho pelo qual a providência divina vai conseguir nos levar à dependência completa dela. Nós temos que confiar. O Evangelho continua com duas lições de Cristo que são muito importantes. A primeira é sobre a persistência na oração. Jesus acrescenta, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer e se o outro amigo responder lá de dentro não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estão deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará tudo quanto for necessário. E aí ele conclui, portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Ou seja, o cristão persiste na oração. oração é uma questão de persistência. É o seguinte, sabe como é que funciona a oração? Você reza, reza, reza. Duas coisas. Ou as coisas mudam, o que muda é você. É simples assim. É tão simples que eu até me admiro. Às vezes eu estou enganado, por exemplo, estou rezando em uma direção, Senhor, tal, 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 começa a rezar. De repente eu percebo que quem mudou fui eu. Eu estava errado. Se as coisas não mudam, quem muda sou eu. É simples. Não precisa de grandes teorias. Mas eu preciso persistir. Eu preciso persistir. As pessoas não persistem. Elas rezam um pouquinho. Já deixo para lá. Elas não penetram na luta da oração. Elas não perseveram e, por causa disso, perdem grandes graças. Por fim, Jesus nos exorta a confiança. Que é uma coisa muito importante. Ele diz, será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É uma piada que Jesus está fazendo aqui. É que a gente não capta a ironia. Mas ele está falando em uma linguagem engraçada. O pessoal que devia estar ouvindo o nosso senhor devia estar rindo. Porque a cena é engraçada. Um filhinho pede, papai, me dá um peixe. Aí dá uma cobra. Papai, me dá um ovo. Aí o pai dá um escorpião. Não. Não tem nenhum pai que é doido de fazer uma coisa dessa. E aí ele conclui, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. São Mateus diz, quanto mais o pai do céu dará coisas boas. Então, nesse sentido, São Lucas é mais claro até do que São Mateus. Quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui? E isso, para mim, é muito importante. Existem algumas pessoas que dizem assim, ah, nem todos são chamados às alturas da vida espiritual. Tem muita gente que vai ficar no caminho, Deus chama alguns apenas à contemplação. Essa não me parece que é a doutrina do Evangelho. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que pedir, procurar e bater. E nós temos que entender que Deus é um pai bom e se nós pedirmos, Ele nos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que é? O Espírito Santo é a contemplação. É a união com Deus. A contemplação é o seguinte, é quando a nossa fé, ela se torna tão sobrenatural que sem ver a Deus, nós já o estamos vendo. dizendo de uma maneira muito simples. Sem vê-lo, nós já o percebemos. E nós já o amamos mais do que se nós o víssemos com os nossos olhos até. Então, Jesus está dizendo que se a gente pedir e se a gente perseverar, a nossa fé tende, ela é uma semente que tende a produzir esse fruto. Então, nós temos que perseverar e confiar. Confiar. Deus é um pai bom. Deus é um pai bom. Veja que tipo de oração que você faz. Será que você não tem tratado a Deus como se Ele fosse, sei lá, o chefe do tráfico, o dono da boca de fumo? Você tem chegado tentando negociar com Deus um esquema, tentando fazer uma permuta, tentando transicionar uma negociação, e aí você está tratando Deus de uma maneira pouco confiável? tem que entender que Deus é seu pai, que Ele é bom, e que Ele dá coisas boas, só coisas boas, sobretudo Ele dá o Espírito Santo, ou seja, Ele nos conduz à contemplação. Nós temos que perseverar e confiar, sabendo que Ele quer nos levar à intimidade com Ele. Queridos irmãos, aprendamos de Cristo a viver verdadeiramente na dependência do nosso Pai do Céu e a crescermos na vida de oração, porque não existe cristianismo verdadeiro sem intimidade com Deus através de Jesus Cristo, sem essa intimidade que vem através da oração. Sem isso, tudo o que nós fazemos são vãs palavras, discursos vazios, não tem efeito, nem força, nem graça. que Deus nos faça perseverar e que nós sejamos fascinados pela oração como a coisa mais importante que nós temos que aprender ao longo da nossa vida. Desconfie muito de quando você estiver em um ambiente de igreja em que a oração não for o centro, porque provavelmente o centro, nesse caso, são os próprios homens e não Deus. e ainda não for o centro. até o fim, não for o caminho